A 35ª edição do Show Rural Copavel entra no segundo dia. O evento reúne autoridades e expositores até o dia 10 de fevereiro para debater a diversificação no campo. Um dos setores presentes por lá é o de máquinas agrícolas. E a nossa repórter Valéria Burbello acompanhou as novidades em maquinário e também toda a articulação do Ministério da Agricultura em relação aos programas de financiamento para o setor. Então vamos para lá, para Cascavel, no Paraná, para saber com a Valéria. Valéria, quais são os detalhes sobre esses assuntos aí que você traz para a gente? Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Flávia. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Mercado e Companhia. Você que acompanha a programação do Canal Rural. Estamos aqui nessa bela vista aqui do Parque Tecnológico Copavel. Show Rural Copavel 2023, 72 hectares. E como você disse, Flávia, esse é o assunto de hoje. A segunda-feira já é um momento de início, as pessoas vêm para celebrar, mas a terça-feira já iniciam os direcionamentos de pautas do setor. Uma agenda muito importante na manhã de hoje, Flávia, foi a presença do secretário de Política Agrícola, do Ministério da Agricultura, Neri Geller, que veio ouvir o setor. E o foco dele foi justamente isso que vocês falaram hoje. de crédito rural, o produtor reclama muito de operacionalização, escassez, taxas de juros. E segundo o secretário, desde que ele tomou posse, esse é o primeiro momento que ele se encontra com o setor. Então ele vem mais para ouvir o setor e levar as demandas para o governo federal. Veja aí o que ele falou. Construir pontes para que o setor se apresente na esfera de governo, discutir políticas que possam dar resultado para o setor, ajudar a economia, ajudar na geração de emprego, de renda, que é a grande finalidade do governo federal. Nós temos dificuldade em algumas esferas, por exemplo, nas linhas de crédito, que está bastante escasso, taxa de juros muito alta. O setor sabe do que estamos falando. E vamos ouvir o setor para levar a demanda e depois começar a implementar. Crédito, seguro, comercialização, até a questão do próprio estoque público, balizamento de mercado. Enfim, vamos começar a se aproximar. A primeira reunião que nós estamos fazendo, se aproximando do setor, puxando o setor para perto. Bom, Flávia, a gente deve saber os resultados dessas reuniões todas, a agenda dele durante a manhã, aqui desta terça-feira, foi bastante intensa e no Rural Notícias a gente traz as novidades. Mas agora a gente vai falar de um outro assunto, um assunto que traz a valorização, o protagonismo da mulher no campo, é o Coperelas, eu estou usando esse chapéuzinho aqui da Copavel, é um programa dentro dessa cooperativa que é organizadora do show Rural Copavel 2023. E a Fernanda, que está aqui ao meu lado, vai contar um pouquinho para a gente sobre como que começou esse programa. Fernanda, conta aí para a gente como que começou tudo. Muito bem, bom dia. Valéria, esse programa, ele é desenvolvido e direcionado para as nossas produtoras, nossas associadas aqui da cooperativa. E ele visa a maior capacitação delas para que elas possam atuar de uma forma mais autônoma, de uma forma mais assertiva lá no campo, aumentando a produção. Como que tem sido aí os benefícios, né? O que vocês observam? Quantos anos que tem o programa? Nós estamos com o programa há cerca de 10 anos, porém, devido à pandemia, nós tivemos aí um tempo, né? Os cursos ficam muito online, enfim. E agora, então, nós estamos retomando e retomando com tudo, né? A participação delas, incentivando cada vez mais essa participação. E é muito satisfatório, né? É muito satisfatório impulsionar essa valorização da mulher, a participação da mulher do campo. Então, só para ilustrar um pouco, aqui está a Maria, aqui está a Luciana, que participam aí desse programa durante todos esses anos aí, que faz total diferença aí para a mulher do campo, né? Que é uma também, é uma gestora da porteira para dentro. Flávia, a gente segue aqui com a cobertura do Show Rural Copavel nos próximos dias. Eu entrego para você, compartilhe aí nas redes sociais, www.canalrural.com.br. Estamos com a cobertura completa, Flávia. Obrigada, Valéria. Muito bom mostrar aí o protagonismo das mulheres no agronegócio. Bom trabalho para toda a equipe. Boa tarde.